Vamos falar agora do retorno do atendimento presencial nas agências do INSS? Porque a espera era grande, né? Mas, na verdade, toda a expectativa virou em mais angústia, porque não foi nada como os segurados esperavam. Mesmo quem tinha ali o horário certinho, marcado, muita gente voltou pra casa sem perícia. Isso porque os médicos não retornaram ao trabalho. O Carlos, desde julho, passa pelo drama. Já estou desde julho parado, né? E não consigo ter o benefício. Já encaminhei pela internet pra eles, com os atestados médicos, tudo certinho. Porém, eles recusaram esse benefício lá em julho, né? Na época. Pelo aplicativo, conseguiu marcar a perícia na agência pra ontem, tão esperada. Mas... Não fui atendido. Agora vou ter que começar tudo de novo, não sei quando que vou conseguir esse benefício, né? Vou ter que parar o tratamento pela metade, porque, querendo ou não, era pra mim voltar só em novembro e vou ter que voltar antes pra poder ter alguma coisa pra colocar na mesa pra minha família. A justificativa do INSS é que são necessárias normas de higiene e segurança por conta da pandemia. Só assim é que o atendimento presencial deve retornar. Mas são meses em que as agências estiveram fechadas e puderam passar por essas adaptações. Enquanto isso, a população precisa aguardar. Por enquanto, não há previsão de quando deve voltar. E bastou chegarmos na agência central de Joinville para outras reclamações aparecerem. Milton, desde o início do ano, precisa do atendimento. De lá pra cá, sem qualquer resposta. Vim aqui hoje e eles disseram que eu tenho que remarcar porque os médicos da perícia não vieram trabalhar. O descaso é muito grande e a gente fica passando por problemas financeiros porque acontece que a gente depende desse dinheiro e o INSS faz esse descaso com a gente. Não poder trabalhar sem receber. Situação de muitos outros. O Jorge, já pra chegar à agência, enfrenta as dificuldades. Ainda de muletas. Saiu e voltou pra casa sem o atendimento. Chegando aqui, não tem médico. Segundo o atendente ali, eles não voltaram e não tem nem previsão pra volta. Segundo eles, né? Então, quer dizer... Enquanto isso, ficamos aí na mercê da sorte. Essa é a realidade, né? Não tem o que fazer. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais informou que a categoria decidiu não retomar as atividades presenciais porque apenas 12 das mais de 800 agências com serviço de perícia foram aprovadas em vistoria pela entidade. Algumas não tinham no equipamento de proteção individual, por exemplo. Já o INSS disse que serão feitas inspeções nos locais com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho a partir de agora. E pra quem, desde muito antes, espera o desabafo? Sou diabética, tenho problema de coluna, tomo remédio pra coluna e quem vai arcar com a minha despesa? Quem? Da onde que vem? Quer dizer que eu posso esperar desde fevereiro sem pagamento? E a comida, a água, a luz que a gente tem que fazer? Alguém tá bancando isso pra nós? Mas não, ninguém banca isso pra gente, né? Então tem que fazer alguma coisa sim, tem que botar a boca no tramone sim, chega, chega. Tamo com o vírus, tamo, tamo com a pandemia, mas tem muitos lugares trabalhando. Por que que só eles não podem fazer isso? Não é favor pra gente que eles estão fazendo, é pagamento nosso. Nós pagamos 35 anos, tá? É dinheiro nosso que tá ali dentro. Eles pensam que estão fazendo favor pra gente? Não, eles não estão fazendo favor. Isso aí é um direito que todo mundo tem. O que que eu vou falar depois dessa entrevista da Rosemary, né? Tem o que falar. Ela simplesmente resumiu e colocou bem nessa angústia, nessa revolta, o que muita, muita gente tá passando. Desde que iniciou a pandemia, a gente sim recebe várias reclamações, realizamos várias reportagens e meses depois, a gente vê ônibus voltar, agências bancárias voltarem, o comércio retornar, as escolas agora se preparando pra retornar com porcentagem, tudo certinho. E de repente a desculpa é que não existe equipamento de proteção individual, não existe norma de segurança pra combater, enfim, prevenir coronavírus. São profissionais até da saúde que estão ali, né? Médicos, peritos. Ana Rosemary, você falou tudo, tá? Falou tudo. Falou tudo.